hum 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 Não fizemos, e nunca conhecidos. O que está, amorado? O que está? Espere, ele vai ao jantar? Esse que... Não, borra... Ai, 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 ai! Errar! Eu não espero agora. Eu, quer dizer que sou da set? Vou a renunciar. Ei, que acontece, senhor guarda do museu? Estou em sério problemas. Por que? Há pintura em todas as partes. Ustedes andam correndo. Todo o museu é um desastre. Vou perder meu trabalho. Isso! E os deputados. Estorado. Não sei. Fábica. Máquina. Estorado. O que? Os deputados. Os deputados. O que está? A vergonha. Bom dia! Bom dia! Não! Estão muito longe! Bom dia! Estão muito longe! Por que você está gritando? Co... 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Brasileiro! Não quer ser! Ah! Ah! Ah, que tem! Ah, desconfine, isso é onde está o meu cérebro. Que bom que você tem aqui. Muito bem, vamos trabalhar. Temos um problema de flores em casa de Lady Dasha. Direção? Ela vive em Casa Bonita 1. Casa Bonita 1? Eu sei. Eu vou ver. 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 Abra. A ver... A ver... Flores... Ah, jaja! Edima, siga-me! A única que pode detener a Maia! Escorre gatilhas e mais tesão! Más tesão! Todo estará oscuro, como aqui! Edima, siga-me! Acaminamos o pinado! Se falocitas, te vindo da flores pra delas. Bueno, a ti que chorou, eu compaíno. Se falocitas, te vindo da flores pra delas. Bueno, aí. Da flores pra delas. Boa, flores pra delas. Bueno, pra delas. Bueno, da flores pra delas. Bueno, da flores pra delas. Bueno.